Mara Muniz Rosa, de 28 anos, foi assassinada de forma brutal em Alen Paraíba, na zona da mata. A mulher foi encontrada morta na casa onde morava com o companheiro, Lohan Martins Cândido, de 21 anos, que confessou o crime. A vítima é de Carmo, cidade do Rio de Janeiro, que fica a cerca de 15 quilômetros de Alen Paraíba. O corpo dela foi enterrado na cidade natal hoje pela manhã. O casal morava há dois meses em Alen Paraíba, numa casa que foi emprestada por um conhecido deles. Os policiais ficaram surpresos com as condições precárias em que os dois viviam, sem água e sem energia elétrica. Mara foi encontrada caída no chão do quarto com sinais de agressão. Segundo a polícia militar, uma equipe do SAMU foi chamada e constatou que a vítima estava morta e tinha uma perfuração na cabeça causada por um tijolo, além de marcas de estrangulamento. Lohan contou aos policiais militares que perdeu a cabeça durante uma discussão com a companheira e partiu para a agressão. Ele admitiu ter usado um tijolo para ferir a vítima. Ao perceber o que tinha feito, Lohan fugiu para a casa de parentes. Contou que Mara estava morta e se escondeu numa área de mata, que fica perto da casa dos pais dele. Foi o irmão do rapaz que chamou a polícia ao saber o que tinha acontecido. O pai conseguiu convencer o jovem a se entregar. Na delegacia, ele disse que o motivo das agressões e da discussão foi a suspeita de estar sendo traído por Mara. Ele disse que viu um homem saindo do local assim que chegou em casa. Lohan está preso em Alemparaíba. Segundo o delegado responsável pela investigação, o jovem vai responder por feminicídio por meios cruéis. O crime cometido por requinte de crueldade. A equipe de investigadores que foi no local descrever uma cena bem bárbara, tinha muito sangue. O crime foi praticado mediante estrangulamento e também com pancadas na cabeça da vítima. Segundo o autor, que foi preso logo na sequência do crime, o mesmo afirmou que a discussão entre o casal começou por ciúmes e no meio da discussão ele acabou agredindo a esposa, que teria tentado revidar, mas foi mais agredida e acabou vindo a falecer após ser estrangulada. Ele ainda bateu na cabeça dela com tijolos, então foi um crime bastante bárbaro, mas que teve a resposta rápida e eficiente da polícia. O mesmo agora está preso, foi atuado pelo feminicídio e está à disposição da justiça. O mesmo agora está preso, foi atuado pelo feminicídio e está à disposição do feminicídio.